Fala pessoal, Jonathan, beleza? Vamos ao escolha do dia de hoje da cliente Maria de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela acessou o link de um monte de seu PC, escolheu peça por peça e nós fizemos todo o trabalho de montagem que nós vamos ver agora no detalhe. O gabinete é um PC Yes Fox, um gabinete bem conhecido de vocês aí também. É o gabinete de entrada que a gente trabalha, digamos assim, é o mais em conta que tem no nosso site, tá? Mas é um gabinete legal, comporta configurações bem bacanas, que vocês vão ver no caso que foi uma que ela montou aí. Ela botou o processador i5-4430, tá? Tá com o refrigerado e com o watercooler da Cooler Master, o Seidon 120V, tá? O pessoal vai falar, ah, o watercooler não vai fazer nem overclock, placar menos suporte, processador bloqueado. Cara, o watercooler não sabe quem quer fazer overclock. O watercooler deixa mais tética, mais bonita, deixar o processador mais refrigerado, ter mais silêncio, menos ruído. Então, tem vários benefícios, não é só, não é uma regra, tem que fazer overclock se tem o watercooler no computador, tá pessoal? Então, aí com o 120V da Cooler Master refrigerado e memória são 8GB de memória, 2x4G Skill Hip Jaws, na cor vermelhinha aí, tá? Dois pentes, cada um com 4GB, placa-mãe gigabyte H81MH, placa de vídeo uma GTX 750 Ti da Asus, nesse caso é o modelinho da Asus, com um fã bonitona, não necessita alimentação extra da fonte, então já ajuda a ficar uma montagem mais clean e tudo mais, tá? Fonte que ela botou uma Cooler Master GX2550W, segura tranquilamente a configuração, não precisa mais fonte do que isso. E essa fonte tem 5 anos de garantia no Brasil, tá? Todas as fontes Cooler Master aí com 5 anos, te dando uma maior segurança. Quanto mais garantia, melhor pra todos os clientes e pra todo mundo ficar... mais melhor de bom, digamos assim, né? A HD ela botou HD de 1TB e gravador de CD e DVD padrãozinho. Então, vocês podem ver que a montagem ficou muito bacana, ele é um gabinete pequeno, então pode fazer uma montagem com o watercooler já dificulta um pouco, mas a gente sempre faz o melhor possível. Nós temos técnicos treinados com altos cursos pra fazer a montagem, então não é qualquer um que consegue fazer uma montagem desse tipo, nesse padrão, num gabinete desses aqui, né? Quem dá os cursos somos eu e o João. É, os professores. Então, pessoal, queria agradecer primeiramente a Maria pela preferência, muito obrigado mesmo. E a todos vocês que olharam o vídeo, cara, acesse o link, monte o seu PC, ficou com alguma dúvida, ah, tá compatível, manda e-mail pra nós que a gente dá suporte total nos nossos produtos. Antes de tu comprar e no pós, ah, comprou a máquina, vai ter suporte também, um grande diferencial. Tem os lugares aí que tu compra, mas depois some, né, quando tu precisa. Mas a gente tá aí sempre ajudando quando vocês precisarem, sempre mais. Por isso que a gente se tornou aí o maior integrador de computadores gamers do Brasil. É isso aí, com a ajuda de todos vocês. Então, monte sua máquina com quem realmente entende de gamer para gamer, que aí o cara manja das coisas, né? O cara manja. Então é isso aí. Deixa seu like, adiciona os favoritos e curta a nossa fanpage no Facebook. Valeu e até mais!